Vai gravar! Silêncio! Ação! Eu fico com o sapato! Meu prédio! Mais uma vez! Filma-me! Força na peruca! Tá lindo! Ação! Música Queremos ver sangue! Queremos ver sangue nessa chinelada! Firme, firme, firme! Porrada, porrada, porrada! Chinelada na cara da inimiga! Vai pra cima! Tá fazendo pescoço! Na orelha! Grita! Quero ver sangue nesse ringue! Aê, aê! Corta! Olha a emoção do combate! Quero ver sangue! Isso Emoção do combate Emoção do combate Uh, chinelo Pode fazer isso com a ponta Foi, foi, foi Quero ver sangue, quero ver sangue Porrada Corta